Olá pessoal, tudo bem? Com certeza estão. Então vamos continuar as nossas aulas de geografia. Antes de começar, quero pedir desculpa a vocês a respeito do último vídeo que foi enviado. Ele deu um pequeno problema no áudio, eu não tinha percebido, porém era somente para poder copiar os slides, espero que tenha dado certo. Sobre as atividades que estão conseguindo fazer, se não estiver conseguindo, estou disponível aqui no WhatsApp, é só chamar na medida do possível, eu vou ajudando vocês. Porque das vezes eu não atendo no mesmo momento, é porque eu estou atendendo outros alunos, que são muitos. Ok? Então qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem procurar. Ok? Que eu ajudo vocês, né? Nas atividades. Ok? Então vamos lá. Vamos continuar com as nossas aulas, né? Com a nossa tomada de geografia. O que a gente vai aprender hoje? Alguns itens que eu vou explicar para vocês, vocês já viram, então está mais fácil. O que a gente vai estudar então? A questão ligada ao estudo do relevo. O que é o relevo? São as formas diferentes que existem nos produtos terrestres, né? Na cruz do terrestre, a gente vai ver daqui a pouco. Coloquei aqui alguns tipos, algumas formas de relevo, né? Eu tenho aqui o planal, tenho a sep, tenho também a cordilheira, tenho a montanha, tenho a colina, tenho o vale, tenho a depressão, e tenho também a planície. É bom que vocês saibam que essas formas de relevo, tá? Vocês precisam saber a partir de agora, por que elas são assim diferentes? Qual que é o processo, né? O natural que veio a formar, que modificou, que ocasionou essas formas diferentes de relevo. O que a gente vai ver a partir de agora, tá? De forma detalhada. Então vamos ver aqui, tá? Começar pela estrutura da Terra. Como é que é essa estrutura? Antes a gente vai ver um breve histórico aqui, né? O processo de formação, tá? Do universo. A origem do universo e suas modificações. Tem uma teoria, chamada teoria do Big Bang. O que é essa teoria do Big Bang? É chamada também de teoria da grande explosão. Defende que tudo que existe no universo, originou-se de uma explosão cósmica, ocorrida entre 10 e 20 bilhões de anos atrás. Tá? Muitas das vezes, a gente vai explicar isso daí, os alunos perguntam. Como que eles sabem dessa idade aqui? Porque os cientistas fazem estudos, tá? Pra poder chegar a essas conclusões. Mas eu devo observar pra vocês que é uma teoria, tá? Se a teoria não tem uma comprovação exata sobre a questão, tá? Isso aqui é explicado através da teoria do evolucionismo, né? Que tudo que existe foi no processo de evolução. Diferente daquela outra teoria, que é a teoria crecionista. Que está baseada lá no livro de Gênesis da Bíblia. Que você já deve ter lido, já deve ter estudado, ou ouvido falar a respeito. Ok? Então, vamos ver, tá? Uma questão importante aqui. Acredita-se que toda a matéria encontrada em planetas, galáxias e outros corpos celestes, o que são outros corpos celestes? Estrelas, meteoros, meteoritos, que é vaga pelo espaço terá o teriginário do Big Bang. Então, o Big Bang é responsável, essa teoria da grande explosão, ela é responsável por tudo que existe, né? Desde o universo, né? Até planetas, estrelas, etc. Tudo originou a partir dessa grande explosão, hein? desde a sua formação, o universo está em expansão. O que é isso? Ele está se modificando, ele está se expandindo, ele está aumentando, ele está se diferenciando, né? Alguns corpos celestes não existem mais, teve a formação de outros corpos celestes, né? Então, ele está sempre se expandindo, sempre se modificando. Não só o universo, mas tudo que existe nele, né? A gente vai ver a partir de agora, nosso próprio planeta, ele está em constante modificação, em constante transformação. Surgimento do planeta. Já que o universo tem 10 a 20 bilhões de anos, nosso planeta tem uma idade aproximada de 4,6 bilhões de anos. O que levou o cientista a essa conclusão? As feições interiores e exteriores do planeta estão se transformando de forma dinâmica até hoje, tá? Que forma dinâmica? Né? Forma, né? Natural, que ele vai se modificando, ele vai se expandindo, ele vai se transformando, né? Não é da mesma forma que era desde a sua formação, há 4,6 bilhões de anos. Teve mudanças significativas, tá? Uma coisa importante, essas transformações são bastante lentas, acontece devagarzinho, lembrando as transformações naturais. Já as transformações ocasionadas pelo homem, as mudanças antrópicas, são rápidas. Para ser impercebidas pelo ser humano em curto período de tempo. Então, para eu observar uma transformação da natureza, eu tenho que ter, observar por um longo período de tempo, para chegar à conclusão do que foi modificado, do que foi transformado. Aqui eu tenho o que seria o Big Bang, essa grande explosão. Havia um grande acúmulo de poeira cósmica formando uma bola. E a pressão no interior dessa bola era tão grande que chegou um certo momento que ela se explodiu. Quando ela explodiu, ela foi se expandindo. E essa expansão deu origem ao universo e tudo que existe dentro dele. Lembrando que foi uma expansão muito lenta. Agora eu tenho aqui o processo da estrutura interna do planeta. Interna é o quê? Dentro. Interna é dentro do planeta. Se eu pegasse o planeta Terra e fizesse um corte transversal nele e observasse o que tem dentro dele. O avanço da ciência, equipamentos modernos e novas técnicas de pesquisa permitiu compreender a disposição da estrutura interna da Terra bem como suas características. Porque o homem ainda não conseguiu chegar ao centro da Terra, não. Através de equipamentos e estudos que chegaram a essa conclusão. A estrutura interna da Terra vai formar por três camadas principais. A cruça terrestre, que é a parte superficial, o manto intermediário e o núcleo, a parte central. A cruça terrestre. Essa cruça terrestre, então, é a camada superficial mais fina do planeta formada por rochas e minerais sobre a qual desenvolve as formas de vida e onde a sociedade constrói e reconstrói o espaço geográfico. Essa construção e reconstrução do espaço geográfico é aquilo que a gente já falou lá em sala de aula. Por que o ser humano transforma a natureza e transforma, transformou e vai transformar a natureza? Por necessidade de sobrevivência. O que é espaço geográfico? É tudo que existe no planeta Terra. É justamente esse espaço geográfico que ele é transformado pela ação humana, pela ação antrópica. Sabemos que essa transformação muitas vezes não é tão positiva assim. Então, tem a primeira camada que é a crosta, que é a número um. Então, vamos partir lá para a número dois, que é o manto. Então, o manto é a parte intermediária e a mais espessa do interior do planeta. Composta por rochas sólidas que, dependendo da temperatura, podem fundir-se. Não é que o manto Terra se formasse só por rochas de estado líquido pastoso, não. Dependendo da temperatura que ela se torna rocha pastosa. ou seja, ela se funde, se transforma em rocha pastosa. Resultado? Resultando no material pastoso extremamente quente chamado de magma. Está lembrado do vulcão? O que é que o vulcão espere? Quando ele está entrando na erupção, ele espera o quê? Magma. Lava o magma. Por último, que é o terceiro, lá no centrinho, eu tenho o núcleo. Camada mais distante da superfície terrestre. Cientistas afirmam que o núcleo apresenta uma parte interna completamente sólida. Sólida, não é todo líquido também. Composta de ferro e níquel. Ou nife, nique e ferro. Elementos metálicos de elevada densidade. Em temperatura superior a 6.000 graus. Então, a temperatura elevadíssima. A grande parte desse elemento núcleo é líquido. Algumas partes são sólidas. Outras são líquidas. Então, se eu fosse pensar a estrutura da Terra, crosta, manto e núcleo, eu pensaria em o ovo. Onde eu tenho a casca sendo o manto, a casca, a crosta terrestre, desculpe, a casca, a crosta terrestre que é a parte superficial. A parte intermediária que é a clara seria o manto e o centro lá que é a parte do ovo chamado de gema que é o amarelinho chamado de núcleo. Então, eu tenho crosta, manto e núcleo. Essa estrutura interna da Terra, como é que ela é? Então, eu tenho que a Terra na sua forma geoidal, redonda e achatada as extremidades. Tenho algumas partes. Eu tenho uma, duas, três partes citadas. A primeira, crosta terrestre, parte superficial. Ela tem uma espessura não tão grande assim. Depois, eu tenho o manto, que ela é mais espessa. E, finalmente, eu tenho a parte central, que é chamada de núcleo, que é aquela parte quente. Lembrando de novo do ovo. A casca é a crosta terrestre. A gema, que é aquela parte transparente, é o manto. E a gema, que é a parte amarelinha, é o núcleo terrestre. Então, crosta, manto e núcleo. Se você fizer uma pesquisa sobre isso, você vai achar, né? Manto inferior, manto superior, núcleo inferior, núcleo superior. As três partes básicas são crosta superficial, manto intermediário, e núcleo, a parte central. Então, isso aqui que a gente viu agora é um pouco a estrutura da dinâmica do nosso planeta. É um planeta que está em constante modificação, transformação. A gente já viu lá aqueles fenômenos chamados de tectonismo, vulcanismo, terremoto. Esses elementos são responsáveis pela modificação do relevo terrestre. Então, vamos lá de novo. Placas tectônicas e os continentes. Vamos entender, de uma vez por todas, o que são essas placas tectônicas. Tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a teoria da deriva continental, criada pelo Alfred Eijener, no século XX. O que esse cara propôs? O que ele classificou na teoria dele? Que os continentes atuais, ele disse que os continentes atuais que nós temos hoje, formavam um único bloco de terra chamado de Pangeia. Então, era um bloco só, lá no início da sua formação, era um bloco só, chamado de Pangeia, que se fragmentou. O que é fragmentou? Ele se separou, ele quebrou, separou, tá? Há centenas de milhões de anos. Então, era um bloco de terra só que ele fragmentou. Ele se separou, né? E foi se expandindo. O cientista chegou a essa conclusão, ao comparar as linhas costeiras da América e da África. Se eu observar lá, aquela parte, aquela cavidade da América com a parte da África, ela se encaixa. O que é que cientistas encontraram? Do lado da América e do lado da África, eles encontraram fósseis, animais e vegetais dos dois lados. Pé-históricos. Encontrados em ambos os continentes. Quer dizer que esses continentes eram juntos, né? Esses animais e vegetais pré-históricos, que eles encontraram os fósseis, estavam nesse continente quando eles eram juntos. porque quando ele se separou, esses fósseis foram encontrados de um lado e do outro. Na América e na África. Até lá, fósseis é só o que é, né? Os dois de ciências. São restos de animais e vegetais que morreram milhares de anos e estão encrustados nas rochas. Teoria das placas tectônicas. Vamos lá. Duas coisas que a gente já viu. Crosta terrestre. O que é a crosta terrestre? Aquela parte superficial do planeta. O que é que ela é? Ela é dividida em diversos pedaços que se encaixam com o quebra-cabeça. Cada pedaço é chamado de placa tectônica. Então teria o quê? A crosta terrestre era formada por pedaços fragmentados. Vários pedaços. E cada pedaço é chamado de placa tectônica. Como se fosse o quebra-cabeça. Se eu encaixo ele, na hora que eu vou separar, eu tiro. Então seriam essas placas. Elas se deslocam. A explicação para a movimentação dos continentes da Pangeia até a sua formação é o deslocamento das placas tectônicas. O que é deslocar? Mudar de lugar. E por que elas deslocam? Tem algum fenômeno interno no planeta que faz ela deslocar. Que fenômenos são esses? A alta temperatura no manto e no núcleo. Rocha pastosa. E aqueles fenômenos lá do vulcão e terremoto. Quer dizer que a Terra interiormente ela se mexe. Ela se mexendo. Essa parte superior da crosta terrestre que é formada por placa tectônica, pedaços de um quebra-cabeça. Eles vão se mexendo. Eles vão se separando. Lembrando que as transformações naturais são muito lentas. As placas se deslocam lentamente sobre o manto. Camada intermediária da Terra. A gente já viu o que é manto. É camada intermediária. Elas deslizam sobre esse manto. Elas se deslocam. Hora se aproxima, hora se afasta uma da outra. Esse movimento explica a formação das cadeias de montanhas e terremotos. Mantoas se deslocam. Elas provocam rachaduras. Ou, então, seu argumento de pedaços de rocha formando montanhas. Além de outros fenômenos que ocorrem na superfície terrestre. Os fenômenos são esses. Aqui eu tenho um mapa, gente, das placas tectônicas. Falei para vocês, né, que lá na crosta terrestre é como se fosse um quebra-cabeça. Então, vamos aqui. Olha aqui para você ver. Vamos seguir aqui, ó. Aqui, ó. É uma parte do encaixe. Eu ligando aqui eu formo a placa do Caribe. Aqui eu formo a placa de Corpus. Então, ligando aqui até aqui. Daqui eu formo a placa do Pacífico. Fechando aqui eu formo a placa de Nazca. Fechando aqui eu formo outra placa tectônica que é a placa sul-americana. Fechando aqui eu formo a placa norte-americana. Vamos aqui. Eu tenho mais duas placas aqui. Fechando aqui eu formo a placa do Irã. Placa da Arábia. Vamos descer aqui. Fechar isso aqui. Eu formo a placa africana. Vamos fechar aqui. Eu formo a placa... Qual placa? Placa indo-australiana. Fechando aqui. Posso formar a placa euro-asiática. Placa das Filipinas. Fechando aqui. Sobrou a placa do Pacífico. Está vendo? Um quebra-cabeça. Então, na sala de aula, a gente volta para a sala, a gente faz um mapa grandão e faz um quebra-cabeça de papelão. Vocês entendem melhor essa questão. Isso é encaixe. Aqui na legenda eu tenho aqui, ó. A área de choque de placas tectônicas. O que é essa área de choque? Duas setas para dentro. Aqui eu tenho uma área de choque. Aqui tem outra área de choque. Aqui eu tenho outra área... Cadê mais a área de choque? Eu tenho aqui, aqui. A área de separação de placas. Está vendo? Duas setas para dentro de choque. Duas setas para fora. Separação. Além dessa aqui, eu tenho outro tipo de deslocamento de placa. chamada de transformante. Aí as placas não se chocam e se afastam. As plantas deslizam sobre a outra. Um para esquerda, para direita. Um para cima e para baixo. Tá? Ok? Uma coisa importante que eu quero que vocês observem aqui, ó. Vamos aqui mudar a cor desse aqui. Aqui, ó. Está vendo aqui, ó. Essa aqui é chamada de placa sul-americana. Terremoto e vulcão só acontecem em menos de placas tectônicas. Isso aqui é o nosso Brasilzão. Aqui, ó. Onde que ele está aqui? Quer dizer que ele está dentro de uma placa tectônica muito grande. Então, a probabilidade de haver terremoto e organismo não existe. Tá? Porque terremoto e vulcão só acontecem em menos de placas tectônicas. Ah, mas de vez em quando eu vejo falar que aconteceu a bala o sísmo. Aqui no Chile tem muito terremoto. Acontece uma bala aqui e os sismólogos capitam esses tremores. Mas não é que o epicentro do terremoto foi aqui. Porque não existe. Existe uma placa tectônica só. Eu consigo visualizar aqui também, ó. O que eu consigo visualizar aqui mais? Os continentes. Aqui eu tenho um continente europeu, asiático, a América aqui, a África aqui, a Oceania aqui e a Antártida aqui. E saber que a Antártida é um deserto. É o maior deserto do planeta. O primeiro deserto maior em extensão é a Antártida, o segundo Saara, o terceiro Calahari. Ok? Então, essas são as placas tectônicas. Lembre-se que as placas tectônicas são o quebra-cabeça, né? E, dependendo dos elementos, dos fenômenos que acontecem internamente, o planeta se deslocam. Ou elas se deslocam, ou elas se chocam, ou elas se transpassam uma da outra, tá? O nome dessas placas tectônicas. O movimento das placas. Como é que acontece esse movimento, então? Vamos entender aqui. O material mais profundo do manto, camada intermediária, se aquece. Então, o que é? Eu tenho o crosta, que é a parte superficial, o manto, parte mais profunda, perto do núcleo. Ele esquenta, tá? O que acontece? Com o aquecimento, a parte material sobe, alcançando a crosta S. Então, ele está lá, a parte, lá próximo, lá no manto, mais próximo ao núcleo, se aquece e sobe. Quando ele sobe, chega próximo à camada superficial, próximo à cruz da terrestre, o que acontece com ele? Ele vai, o quê? Ele vai esfriar e vai descer. Descendo, ao chegar, perda em calor e torna a descer, enquanto mais material sobe. Esse processo de subida e descida de material quente e frio, provoca o quê? O deslocamento ou choque de placas, porque elas se movimentam, né? Então, tem uma parte fragmentária em cima, tem um deslocamento de rocha pastosa no interior, lá do manto. Então, esses processos fazem que as placas se desloquem, ou elas se afastam. Essa é a movimentação das placas tectônicas. O que ocorre no limite das placas? A formação do relevo da cruz da terrestre está diretamente relacionada à dinâmica das placas tectônicas. Dependendo do direcionamento ou aumento das placas, os limites entre eles podem ser. Então, aqui, a formação do relevo, tá? Lá da cruz da terrestre, que é a parte superficial do planeta, está diretamente relacionada à dinâmica das placas tectônicas. O que é essa dinâmica das placas tectônicas? O seu deslocamento. Tá? Dependendo da direção, há duas formas aqui que modificam bastante o relevo, que são as convergentes. Tá lembrado das convergentes? Duas setas para dentro. As placas se chocam, tá? Se colidem uma com a outra. Dá origem à cadeia de montanhas, por seu regimento, que é o Himalaya, ou por dobramento antes. Elas se chocam, se seguram e se levantam. Ou elas se chocam e começam a se dobrarem. Elas se dobram. Tá? Depois eu tenho as divergentes. Lembrado das divergentes? As duas para fora. O que acontece, então? As placas se afastam uma da outra. Ocasiona a subida de magna por fendas nas placas, formando rochas na crosta e no fundo dos oceanos, que podem se expandir. Por fim, as transformantes. Tá lembrado das transformantes? Elas se atritam uma para a outra. Uma para frente, uma para trás, uma para cima, uma para baixo. Tá? De um lado da outra. Elas se atritam passando um ao lado da outra. Não é importante. Não há formação nem destruição da cruz terrestre. É apenas a formação de falhas transformantes das cruz terrestres. O que mais modifica o relevo, então, são as convergentes e as divergentes. Ok? As placas aqui. As convergentes. As duas setas para dentro. Tá? Tá vendo que uma entra dentro da outra aqui? Tá? As divergentes para fora. Elas se afastam. Estão se afastando. E as transformantes, elas se colidem. Uma para baixo e outra para cima. Então é isso. Queria passar para vocês é isso. E uma mensagem. Sabendo das dificuldades que estamos passando no momento. Para enfrentar, tenha Deus no coração e um sorriso no rosto. Nós, professores, sabemos que está difícil para vocês fazer as atividades. Porém, é necessário. A gente fala assim. Ah, não aprende com isso. Aprenda. Basta você não deixar as atividades acumularem e fazer todas essas atividades. E basicamente é tranquilo. A gente, em breve, estaremos de novo na sala de aula. A gente, em breve, estaremos de novo na sala de aula.